Estou gravando esse vídeo de hoje para registrar uma dor, dizem que vou estar a desgraça no YouTube da Views, então vamos fazer isso. Eu queria falar que estou aqui no meu hotel em Miami, estou aqui no meu hotel em Miami, e nesse momento, Kit Harington, mais conhecido como Jon Snow, está no Rio de Janeiro. Onde eu estava até a semana passada. Por que? Eu só queria entender por que, cara, por que, por que, por que? O que que Kit Harington veio fazer nesta porra desse lugar que está fazendo 50 graus? Ele veio passar um ano novo aqui. A Tati não está aqui no Brasil, eu estou indo embora amanhã, eu estou indo viajar amanhã, e esse puto veio aqui, gente, sério. Caralho, eu não tenho mais condição disso, sabe, eu não tenho mais, eu sou muito velha já, eu estou com 20 e poucos anos, eu estou velha já para isso, sabe. Caralho. Ai, a vida é muito injusta. Sério, eu desisti em 2015, cara. Mas, pai, a vida não é tanto. A vida não é tanto. Música Legenda Adriana Zanotto